Olá, boa noite. Está no ar o Boletim em Tempo. Hoje foi o primeiro sábado de funcionamento das agências da Caixa para o saque das contas inativas do FGTS. Ontem as agências abriram duas horas mais cedo e hoje fecharam às três da tarde. Os saques chegaram a 300 milhões de reais até ontem em todo o país. Antes das nove da manhã já tinha fila. A cena se repetiu em várias agências. Foi o primeiro sábado de atendimento. E gente que veio em busca só de informação acabou surpreendido. O que você descobriu? Aqui estava o dinheiro ainda. Rapaz, é uma notícia boa, hein? É, mas a gente tem que deixar aí, né, para não ser roubado. A polícia militar chegou a reforçar a segurança no entorno das principais agências. Mas cuidado nunca é demais, né? Os nascidos em janeiro e fevereiro devem sacar agora em março. Eu vou sacar só em junho, dia 16, mas está tudo ok. Agora você já sabe que tem dinheiro para receber, né? O que o senhor vai fazer com ele? Vou pagar algumas contas que eu estou devendo aí. As agências não vão abrir todos os sábados, mas vão funcionar com horário estendido às segundas, terças e quartas. 10 de abril inicia o próximo calendário. No dia 11, que é o sábado, nós teremos a abertura. Lembrando que nessa segunda, terça e quarta-feira, todas as agências abrirão uma hora antes e fecharão uma hora depois para prover um atendimento diferenciado. A dona Francisca não quis esperar e sacou logo o FGTS do filho, que faleceu aos 22 anos. Mas ele deixou muita coisa boa para nós, né? E essa daí a gente nem esperava e de repente foi a surpresa, né? Pode sacar o FGTS quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. E se algum familiar falecido tem direito, os dependentes podem fazer o saque. Essas pessoas têm até o dia 31 de julho para receber o seu FGTS, né? Então não precisa correr à agência. Lembro ainda que até R$ 1.500 com a senha do cidadão saca no alto atendimento da Caixa ou na Casas Lotéricas, de R$ 1.500 a R$ 3.000 com cartão e senha do cidadão e acima de R$ 3.000 na própria agência. Quem tem poupança da Caixa já teve o crédito efetuado de forma automática nesse dia 10 de março. O vice-presidente da Caixa explica que se alguém consultar pela internet e o saldo que havia desaparecer, é porque a transferência já foi feita. Muitas vezes o pagamento já foi liberado, por isso que o saldo saiu do extrato, que já foi disponibilizado para saque na agência. Em outras ocasiões, os dados cadastrais precisam ser atualizados. Em 10 de abril, começa o prazo para o saque de quem nasceu em março, abril e maio. Os nascidos em junho, julho e agosto recebem a partir de 12 de maio. Os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro começam a receber em 16 de junho. E quem nasceu em dezembro pega o FGTS a partir de 14 de julho. Esse senhor teve problemas no atendimento e saiu chateado. Ele vai ter de voltar outro dia. Dias normais, mas é continuativa, eles não me atenderam. Aí complicou, né? Complicou o negócio. Quem saiu daqui já com dinheiro, aí era só sorriso. Um pouquinho mais, graças a Deus, já deu. E o que você vai fazer com esse dinheirinho? Eu vou já gastar ele. Começou a funcionar hoje uma feira agroecológica em um parque no Vieira Alves, na rua Rio Madeira, zona centro-sul da capital. Lá são vendidos produtos orgânicos que vêm direto do produtor. Frutas, verduras, artesanato, mudas de plantas, tudo reunido em um espaço só, fresco e orgânico. Seu Gregório vende o que é produzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas, sem nenhum defensivo químico. Nós não utilizamos nem neurotóxicos nem fertilizantes químicos, tudo é produto natural. Além dele, pequenos produtores que recebem assistência do Núcleo de Socioeconomia da UFAM também vieram expor os produtos. Mas é um espaço onde você vai conversar diretamente com o produtor. Então, nossos alunos, professores e os consumidores têm essa possibilidade de estarem conversando com essas pessoas que estão ali no dia a dia. São 12 estandes. A feira começou a funcionar hoje nesse parque no Vieira Alves, zona centro-sul da capital, e vai abrir todos os sábados. A gente queria um produto diretamente do produtor, com qualidade, sem agrotóxico, que pudesse trazer um valor agregado à nossa feira. Produtores de 12 municípios do Amazonas participam. Dona Maria da Paz veio do Careiro Castanho. Ela vende o artesanato produzido em uma cooperativa de mulheres da BR-319. E a feira chegou em boa hora. Aumenta um pouco, agrega valor na renda familiar dessas mulheres. A feira é resultado de um programa que oferece tecnologias para o desenvolvimento da produção no setor rural. Ele é desenvolvido pelo Núcleo de Socioeconomia da UFAM. Uma outra feira é realizada na UFAM, mas agora vai ficar aberta aos sábados também aqui no Vieira Alves, das seis da manhã até uma da tarde. Em Iranduba, no interior do estado, hoje foi o dia D de combate ao HPV, vírus causador do câncer de colo uterino. Entre os tipos mais comuns de câncer, o do colo uterino é o de maior incidência entre as amazonenses e também o que mais mata mulheres no estado. Cada quatro homens, três têm HPV. De cada 100 mulheres sexualmente ativas, 80 têm HPV. Só que ele não causa só câncer de colo uterino. Ele causa 50% dos câncer de pênis, 80% de câncer de anos é pelo HPV. Câncer de garganta, de boca, de vulva, de vagina, HPV. Para marcar o dia D, uma caminhada foi realizada nas ruas do Iranduba, região metropolitana de Manaus, e contou com a participação de diversos grupos ligados à saúde da mulher. Em 2016, o câncer de colo de útero matou 250 mulheres no Amazonas. Precisamos fazer que as mulheres façam os exames preventivos. É o início de um processo de educação popular nos espaços formais também. O Amazonas foi o primeiro estado a disponibilizar a vacinação gratuita na rede pública a meninas e meninos entre 11 a 13 anos. Prevenir o HPV é uma forma de diminuir os casos da doença. É importantíssimo que, nesse dia 11 de março, seja o marco inicial para que a gente possa varrer, não a médio prazo e nem a longo prazo, a curto prazo, a prazo imediato, essa doença que vitima homens e mulheres. Nesta sexta-feira foi disputada mais uma etapa do concurso Miss Plus Size Amazonas 2017. 35 candidatas disputam o título. Um show de beleza e simpatia. O concurso Miss Amazonas Plus Size começou com 35 candidatas. Na fase seguinte, 15 são selecionadas. Depois restam apenas 4 semifinalistas. Quem disse que ser magrinha é padrão único de beleza? Não é, não. As meninas, candidatas a Miss Plus Size 2017, estão aqui para comprovar que ser gordinha é sinônimo de beleza. E elas esbanjam charme e muita simpatia. Sabe o que é necessário para ser uma Miss Plus Size? Acho não, eu tenho certeza que tem que vir como carro-chefe a humildade, a solidariedade, o comprometimento de você passar uma identidade para uma outra pessoa, de dizer, olha, eu sou gordinha, mas eu também estou na moda. Camila tem 25 anos, pesa 120 quilos e esbanja a elegância no manequim 52. Eu acho que a beleza está em todos os lugares, principalmente nas curvas. Então é isso que a gente está aqui para provar. A Brenda veio de Manacapuru, tem 22 anos, manequim 46 e garante, não gosta nem um pouco de ser magra. E eu tive depressão magra, mesmo estando no padrão, né? Mas não me gostava, não me aceitei. Fernando Salinhaque, idealizador do projeto, diz que aqui começa a carreira de modelos Plus Size de muitas meninas. Hoje elas fazem vários trabalhos, já ganham seu dinheiro com trabalhos de moda, com fotos, com tudo isso. Uma das maiores incentivadoras dessas meninas é a atual Miss Amazonas Plus Size, Erika Eto. Eu sempre falo para ela que o mais importante é elas se amarem. Elas se amam, ela vai estar passando para o público e vai estar chegando a grande final. As candidatas só saberão quem serão as semifinalistas na próxima etapa do concurso que acontece em junho. A vencedora representa o Amazonas no Miss Brasil Plus Size em agosto, no Rio de Janeiro. Flamengo vence o Vasco por 94 a 86 no Clássico Carioca pelo Novo Basquete Brasil, disputado hoje na Arena Amadeu Teixeira e permanece na liderança. Torcidas organizadas. Casa quase cheia e atrasam na partida por causa da chuva. Mas quando começou... A rivalidade estava dentro e fora de quadra. Vasco e Flamengo é sempre Vasco e Flamengo, né? A gente fica esperando eles serem vice. Flamengo e Vasco, todo mundo sabe o que é, não importa o que seja. Basquete, futebol, bolinha de gude. Até Paroímpa, vale. Clássico é clássico, mas esse teve um algo mais. Foi a primeira vez que Flamengo e Vasco se enfrentaram pela Liga Nacional de Basquete com torcida. As torcidas empurraram os times, mesmo quem não sabia lá muita coisa sobre basquete. É Megão, é Megão do coração. Megão vai ganhar esse jogo. Mas você conseguiu entender o jogo? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais de torcida, você entende? Sim. Logo no comecinho do jogo, o Flamengo abriu nove pontos de vantagem. Marcelinho estava de armador e comandou boa parte do jogo ao lado de Olivinha. Olivinha pegou 11 rebotes e foi isso que fez a diferença. O Flamengo dominou o primeiro período, não desperdiçou os arremessos e aí todos os rebotes eram assim ofensivos. Enquanto o Vasco... Está uma desvantagem muito grande em relação... até porque um dos melhores jogadores não está jogando hoje, que é o Lenzinho, né? Mas eu acredito que a gente tem mais tempo e ainda dá para virar ainda. O Vasco é o time da virada. O Vasco cresceu no segundo quarto, diminuiu a diferença no placar. Tinha Hélio, Murilo e David Jackson, que nem parecia ter voltado de uma lesão. Foi um jogo de muita conversa com os técnicos, de muita vibração da torcida, reforço na segurança nas arquibancadas e de muito esforço do Vasco. Mesmo assim, o time Cruz Maltino colava no placar, mas não virava. No finzinho do jogo, Olivinha e Marcelinho ainda tiveram mais duas bolas de três para o Flamengo. O jogo terminou 94 a 86. O time do Vasco foi merecedor demais, acho que brigou até o final. Estou de parabéns, estou orgulhoso demais. A gente está crescendo como um time, é o primeiro ano. Só que eu falei, jamais eu vou dar desculpa de uma derrota. O Vasco perdeu e o Flamengo mereceu essa vitória. Felizmente a gente não conseguiu a vitória, mas a gente jogou muito bem, jogamos como uma equipe, valorizamos até o último minuto a vitória do Flamengo e parabéns, hoje deu o Flamengo. E teve carinho de jogador com torcedor, Fischer deu até autógrafos. O elenco está se montando, eu fiquei muito fora, o Raquinho chegou agora, ainda falta um berço, então o time está ganhando o cara. É normal um jogo desse, um clássico, ter altos e baixos, mas a gente se manteve sempre na frente e conseguiu terminar o jogo bem. Teve convite para o próximo jogo do Flamengo? Dia 1º, já estou aqui convidando toda a torcida rubro-negra de Manaus, temos um jogo bastante difícil contra Brasília também, então vamos aqui lotar o Amadeu Teixeira, porque vocês sabem que são fundamentais para a gente. E comemoração pertinho da torcida. Esse foi o Boletim Tempo, uma boa noite para você. E comemoração pertinho da torcida.